Música 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 Açaí, açaí com paçoca, soca, 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 so Pega a visão, começou a competição Todas as novinhas vêm fazendo a posição Pão no joelho E vem jogando o boom E vem jogando o boom Vem rebolando juntamente com as colegas e vai Vem que seu nome no bundão Pega a visão, começou a competição Todas as novinhas vêm fazendo a posição Pão no joelho E vem jogando o boom E vem jogando o boom Vem rebolando juntamente com as colegas e vai Vem que seu nome no bundão Vem rebolando juntamente com as colegas e vai 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 Vem que seu nome no bundão Vem rebolando juntamente com as colegas e vai 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 Bum 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 O bumbum, bumbum bate, fica a vontade Nossa habilidade que tem o bumbum Tica, 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 bum Tica, 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 bum Bumbum bate, bumbum bate Quando grave bate, ela bate o bumbum Bumbum bate Eu não nasci pra namorar Foi até por exterminar Pra puta aí eu vou voltar E suas amigas eu vou brigar Brigar, brigar, eu vou brigar Eu não nasci pra namorar Foi até por exterminar Pra puta aí eu vou voltar E suas amigas eu vou brigar Brigar, brigar, eu vou brigar Eu não nasci pra namorar Foi até por exterminar Pra puta aí eu vou voltar E suas amigas eu vou brigar Brigar, brigar, eu vou brigar Eu não nasci pra namorar Foi até por exterminar Pra puta e eu vou voltar Que sós a mina eu vou pirar Eu vou pirar